Olá, voltamos aqui com o seu curso de Microsoft PowerPoint e agora vamos inserir áudios. Então, olha só, inserir um áudio na sua apresentação é muito fácil. Você pode inserir um áudio do seu computador. Então basta que a gente procure aqui, ó. Eu acho que não... Aqui, ó, basta músicas. Tem umas musiquinhas aqui, eu vou pegar uma musiquinha qualquer. O formato de áudio que ele aceita são esses aqui, tá? Entre os mais comuns que você deve conhecer está o MP3, está o M4A, está o WAV, que é o WAV, o WMA, o 3GP, aquele formato de celular. Então o MP3 é o mais comum, então você deve ter um som MP3 aí com certeza no seu computador ou um som WAV. Então eu vou pegar um aqui, ó, qualquer musiquinha, banda Jams, sei lá, pode ser esse aqui mesmo, tá? Vou mandar inserir. Ele inseriu, aqui está o ícone do som, tá? Então pode ver que ele já inseriu aqui, aqui está o ícone do som. Se eu der um play... Este som, ele vem com o volume original. Pode ver que automaticamente já apareceu aqui uma guia chamada reprodução, onde você pode, por exemplo, dizer que você quer, por exemplo, que ele comece a partir de 2 segundos, por exemplo, um fade-in, né, ó. O que é o fade-in? O fade-in, na verdade, ele começa com um fade, começa com um volume mais baixo, né? Então eu vou fazer começar baixinho e só em 6 que vai estar no volume original, vamos ver? Ó, começou baixinho. Está subindo. E no 6 ficou o som normal, tá? Aqui é o volume, então ele está alto, tu pode deixar ele médio ou baixo. Tu não quer que apareça, tu não quer que atrapalhe, né? Aí nós temos a ferramenta chamada cortar áudio. Então cortar áudio, você vai cortar o áudio. Por exemplo, eu quero que ele comece a partir daqui, ó. Que é onde ele começa a cantar, tá? Então eu cortei, basta que eu arrasto essa parte aqui. Eu quero que ele termine um pouquinho antes, só pra gente ver. Quero que ele termine aqui, ó. Então ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar até aqui. Vamos ver? Cortou, parou. Então, barbada, se eu der um ok, então agora ele vai rodar só com aquele tempo que eu disse. Cortar, não, mas eu quero que ele fique inteiro. Basta que eu mova de volta para cá, tá? Vou dar um ok. Perfeito. Iniciar. Onde eu desejo iniciar este som? Iniciar em sequência de cliques ou iniciar automaticamente? Geralmente ele fica no iniciar automaticamente, né? Quer ver? Se eu mandar reproduzir, ó, eu não cliquei e ele já começou a reproduzir. Só que esse ícone ele atrapalha, né? Ele fica aparecendo aqui, por mais que você reduza o tamanho desse ícone, ó. Vou colocar no cantinho aqui, ó. Vou mandar reproduzir, ó. Ele fica aparecendo. Então, deixa eu abrir aqui a reprodução aqui, ó. Abri aqui a reprodução. E é o que, ó. Ocultar durante a apresentação, tá? Ou seja, se eu mandar apresentar, veja que o ícone sumiu, não aparece. Só que, olha só o que aconteceu. Quando você troca de slides, ele para. Por que ele para? Porque nós colocamos este som aqui no slide 1. Pô, mas isso aqui é chato, né, cara? Eu quero que ele continue reproduzindo, tá? Ó, eu quero que ele continue reproduzindo, tá certo? Então, aqui está, ó. Repetir até parar. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, aqui, sei lá, 50 slides, e essa música durar, por exemplo, 20 slides, vai começar de novo. Vai repetir até você parar. Só que o importante é isso aqui, ó. Executar entre slides, tá? Ou seja, entre um slide e outro, vai continuar executando. Será? Vou mandar executar, ó. Então, começou a reproduzir. Se eu trocar de slides agora, ó. Continua rodando. Troca de slides. Continua rodando. Tá? E se eu ficar nesse slide aqui um tempão parado, deixa eu baixar um pouquinho o volume, né? Senão eu não consigo falar, né, cara? Deixa eu pegar, então, isso aqui. Reprodução. Tem que estar com ele selecionado. Eu vou deixar aqui o volume. Eu vou deixar... Ah, já está baixinho. Enfim, você viu, né? Ele continua reproduzindo entre slides. Então, se eu ficar, por exemplo, cinco minutos explicando esse slide aqui, numa palestra, numa apresentação, num trabalho, ele vai... Ele vai continuar reproduzindo. Se por acaso a música terminar, o que vai acontecer? Se por acaso a música encerrar, ele vai começar de novo. Porque eu disse, olha, repetir até parar. Tá? Ok? Tem esse recurso aqui de retroceder após a execução, que é ele tocar de trás para frente, né? Mas é, fica feio, fica sem sentido, tá? Não tem lógica. Então, geralmente é isso aqui. Você insere... Vou repetir, tá? Vou apagar aqui. Você insere no primeiro slide. Você vem aqui, ó. Inserir. Áudio. Áudio em meu PC. Então, você vai abrir um áudio do seu computador. Vamos pegar agora aqui, ó. Um... Búrbaridade, cara. Música pra caramba, né? Esse aqui é do curso de Adobe Audition, que eu gravei, que deu 50 videoaulas. Eu usei essas músicas justamente para isso, tá? Wesley Safadão, Zezé de Camargo Luciano, James, Ivete Zancalo. Deve ser que me pergunte. Tá, qualquer uma aí, cara. Exatamente, qualquer uma. Inserir. Aqui está o som. Primeira coisa, então, pode ver que ele já abriu a guia reprodução. Tem que estar selecionado o ícone de som. Eu já vou, então, ocultar durante a apresentação, que eu não quero que apareça esse ícone durante a apresentação. Eu quero repetir até parar, ou seja, ele vai repetir o som até que termine o meu slide. Ok? Eu quero executar entre os slides, para não rodar apenas no primeiro. E aqui o iniciar em iniciar automaticamente, ou seja, quando você começar a rodar os slides, ele vai executar. Ou você clicar, ou seja, você vai ter que clicar para começar a rodar. Por isso que geralmente é o automaticamente aqui. Fade in, para começar um pouquinho mais baixo. Eu acho que eu podia terminar também com som mais baixinho. Mas geralmente a música termina, né? Ela tem um tchã para terminar. Poderíamos cortar aqui um pouquinho do som. Dizer que ele comece, por exemplo, aqui e termine aqui. Mas não. Eu quero que ela comece inteiro, por exemplo. É que tem músicas, por exemplo, ao vivo, né? Que começa o cara falando alguma coisa. Tu pode cortar. Ok? Isso aí. Prontinho. Se eu mandar rodar os slides. Ó. Ó. Essa aqui é uma ótima música para cortar, né, cara? Acabei de falar. Essa parte aqui vamos cortar. Vamos ver. Aí. Começou direto na música. Então cortei o início. Reproduzo. Troco de slides. Ok? Isso aí. Então este é um som que a gente vai inserir um som do computador. Agora na próxima aula vamos gravar um som nosso, um áudio nosso. Ok? Veja como é simples. Então nós inserimos um áudio e já aprendemos a trabalhar aqui a ferramenta de reprodução do áudio. É isso aí. Fique comigo. Te vejo no nosso próximo tutorial.